Toda a indústria manufatureira nacional vai ter um crédito de 9% no imposto de renda que incide sobre os lucros vindos do exterior. O benefício que já alcançava os setores de alimentos, bebidas e construção civil foi anunciado nesta semana pelo Ministério da Fazenda. A ideia é que esse incentivo, que deve começar a valer a partir de outubro, ajude a equilibrar as condições entre as empresas brasileiras com subsidiárias no exterior e as estrangeiras, já que essas têm financiamentos com juros menores lá fora. Também ficou definida a alíquota de 3% para todas as empresas que participam do Reintegra 2015. O Reintegra é um regime que devolve aos exportadores de produtos manufaturados um percentual da venda externa, de maneira a compensá-los pelos tributos diretos. De Brasília, Carolina Rocha.